É Madureira MC, no beat som de black Ela é muito linda então chamei ela pra colar Quando chega eu pareço um menino doido pra brincar Ela é muito linda então chamei ela pra colar Quando chega eu pareço um menino doido pra brincar Alô, alô amiga, como vai você? Hoje bateu, mó vontade de te ver Um tipo de mulher que não dá nem pra explicar Por isso resolvi te convocar Hoje tem piscina, prepara o biquíni Traz mais uma amiga pra desempatar o time Hoje tem piscina, prepara o biquíni Traz mais uma amiga pra desempatar o time Ela gosta de me instigar Foi buscar uma dose e começou a desfilar Com seu jeito sexo não para de rebolar Ela já me disse não pode se apegar Ela é muito linda então chamei ela pra colar Quando chega eu pareço um menino doido pra brincar Ela é muito linda então chamei ela pra colar Quando chega eu pareço um menino doido pra brincar Por isso resolvi te convocar Alô, alô amiga, como vai você? Hoje bateu, mó vontade de te ver Um tipo de mulher que não dá nem pra explicar Por isso resolvi te convocar Hoje tem piscina, prepara o biquíni Traz mais uma amiga pra desempatar o time Hoje tem piscina, prepara o time Hoje tem piscina, prepara o biquíni Traz mais uma amiga pra desempatar o time Ela gosta de me instigar Foi buscar uma dose e começou a desfilar Com seu jeito sexo não para de rebolar Ela já me disse não pode se apegar Ela é muito linda então chamei ela pra colar Quando chega eu pareço um menino doido pra brincar Ela é muito linda então chamei ela pra colar Quando chega eu pareço um menino doido pra brincar É Madureira MC No beat som de Black É Madureira MC No beat som de Black No beat som de Black